Histórias Diversas, Parte 2, Primeiro Episódio O meio-meio é nosso! Ah, Pentrinho, dessa vez eu vou descortar, viu? É, eu acho que... O meio-meio é nosso, né? Mas... Narizinho, o meio-meio é muito mais animal do que ser humano. É, é nosso. Que isso, né? Consentei. É óbvio que o meio-meio é muito mais ser humano do que animal. Bom, na minha opinião... Eu sou a juíza, e tem a primeira e a última palavra. A mim está tudo claro. Claro como a clara do um. Fala logo, Emília, não enrola, tá? Vamos fazer pelo método salomônico. Vamos dividir o meu amigo. Eu? A Emília pegou uma ideia, Quindim. Ela quer me cortar em pedacinhos. Divide o meio-meio, Emília, que ideia? Se for assim, prefiro que ele fique com os bichos. Ai, vou ter que explicar tudo pra vocês. O meio-meio fica um pouquinho com vocês e um pouquinho com os bichos. Olha, agora você fica aqui e não deixa a bola entrar, tá? Tá bom, Pedrinho. Pode deixar comigo. Mas... Quem é a bola? O meio-meio é a de vocês, vai. Toca aqui, homem! Aqui, Nareze! Aqui, Nareze! Aqui, Nareze, ó! Dois! Ah, Emília, espera aí, isso não vale, eu estava lendo Mas como você lê? Você vai ler no meio dos jogos? É que é mais forte do que eu, Emília Eu não consigo parar de ler O jogo começou Calma Pra mim, pra mim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oba, lanchinho, hora do lanche Ronqui, ronqui, ronqui Carcão Vermelho, você está fora do jogo Ué, mas o que eu fiz de errado? Eu não fiz falta em ninguém O jogador nunca come na hora do jogo, Rabicó Oh, 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 oh Olha o lanche Oba, lanche Quem chegou por último? É a mulher do Padre Ué, não entendi Eles falaram que não podia lanchar durante o jogo É, pelo jeito, alguns podem...